Nós estamos no limiar, talvez, de uma superação de uma das maiores conquistas do direito moderno. A matéria é fascinante justamente porque esse problema é tão intrincado e tão envolvido com como as tecnologias vêm se desenvolver. Assim como uma criança, a inteligência artificial precisa aprender. São questões muitas vezes inéditas e não tem o certo e o errado. As pessoas não se dão conta que tão importante como é inventar uma nova máquina é a proteção daquela máquina. Nós estamos no limiar, talvez, de uma superação de uma das maiores conquistas do direito moderno, que foi a ideia de que o direito é norma, norma publicada, norma votada, norma contratualmente estabelecida. Todo direito lida com esse instrumento. Então, o que nós temos que fazer? Regulamentar, disciplinar, legalizar e assim por diante. Para esse mundo, isso não está mais funcionando. E num futuro em que as máquinas estão ficando cada vez mais poderosas e estão ganhando poder computacional incessantemente, já há várias décadas, e a gente tem esses modelos de aprendizado por máquina, que podem dar soluções novas para a ciência, saber como proteger para, voltando para os fundamentos da propriedade intelectual, a gente ter o melhor dos mundos, em que tem um estímulo para criatividade, tem um estímulo para desenvolvimento tecnológico, é fundamental. Como fazer isso é um grande problema colocado para todos nós. E, de novo, a matéria é fascinante justamente porque esse problema é tão intrincado e tão envolvido com como as tecnologias vêm se desenvolvendo. A maior de todas as discussões hoje nessa interface entre direito e tecnologia é, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial. É muito difícil você regular sem saber para que aquilo serve. E eu acho que é aí que está o grande desafio da regulação e o porquê do direito sempre vir atrás, tentando dar alguma resposta. E, efetivamente, essa ideia de qual é a minha expectativa, o que eu quero com aquela tecnologia, o que aquela tecnologia pode gerar. E ele traz uma série de desafios para o direito, desde estabelecer um primeiro consenso, né? A gente está acostumado hoje em dia com um mundo muito polarizado, as pessoas acreditam que as coisas têm que ser binárias, ou eu gosto muito de inteligência artificial, ou eu odeio inteligência artificial, e as pessoas têm uma dificuldade de tentar apaziguar os ânimos, tentar trazer para um ponto de equilíbrio, para um consenso. O futuro da propriedade intelectual, neste momento, é de uma dificuldade enorme para justamente determinar quem são os titulares de certas criações, que não são criações daquele titular, mas que são evoluções de criações muito mais antigas e cujos criadores também teriam direito a uma proteção ou, pelo menos, a uma remuneração pelas suas criações anteriores. Assim como uma criança, a inteligência artificial precisa aprender. Quem está criando essa inteligência artificial deve ou não licenciar este material que ele está usando para aprender, para pelo menos ensinar aquela criatura que ele está criando ali. Ele pode utilizar este material porque ele está fazendo com que, a partir deste material, novos sejam criados, ou não, ele deveria licenciar e remunerar este criador na origem para que pudesse, portanto, voltar à remuneração. Então, o judiciário já está bastante envolvido nessas questões. A gente tem que ir puxando essas fronteiras do direito, sendo que aquela regra não se prestava a regular. Quando você pensa na autoria, você pensa em um sujeito, alguém que responde por aquilo que faz e também tem direitos em relação àquilo que faz. Essa figura, por conta dessa nova situação da virtualidade, vai desaparecendo. Ao invés da comunicação e das informações se darem em relações intersubjetivas um para o outro, elas perdem esse caráter da intersubjetividade e entram no terreno onde você não localiza mais quem comunica com quem, por assim dizer. É uma informação que não tem cara, não tem sujeito. Vira um show, um grande show do qual todos nós participamos, nem consciente nem inconscientemente, simplesmente participamos. Isso é um fenômeno altamente diferente e que vai mexer com todos os conceitos, percepções que nós conhecemos. Eu vejo uma dificuldade grande daqui para frente, uma dificuldade filosófica para se chegar à proteção adequada de determinadas criações, principalmente dessas criações de inteligência artificial. Muito difícil hoje de se dizer onde vai desembocar isso. Eu acho que a regulação da inteligência artificial é extremamente necessária. As tecnologias hoje que são usadas para aprendizado por máquinas são transformadoras a ponto de ter um impacto social que precisa ser bem pensado e precisa fazer parte de decisões públicas e infundidas de valores públicos. Então, do ponto de vista social, a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Como a gente fez do clone humano lá atrás e falou, a gente não quer isso. Inteligência artificial, qual que é o limite? Até onde a gente está disposto? Ou essa é uma decisão que a gente não está preparado ainda porque a gente não sabe qual que é a real expectativa? O que a tecnologia efetivamente pode entregar e quais são os riscos dela e talvez a gente esteja num passo de espera. Como juridicamente lidar com isso? O que significa juridicamente? Na tradição, estabelecer normas. Estabelecer normas significa autorizar, proibir, obrigar. É isso que se faz. Só que nós estamos num mundo em que isso não funciona mais. O direito está diante de muitos problemas a resolver com invenções novas que vão ter que ser inventadas e vão ter que se concretizar em leis. As pessoas não se dão conta que tão importante como é inventar uma nova máquina é a proteção daquela máquina. Para esses novos recursos que nós vamos ter, nós vamos ter que desenvolver muito em novos instrumentos jurídicos. A inteligência artificial tem essa beleza ou esse desafio de trazer questões nunca antes inimagináveis. Então, acho que a beleza do advogado de propriedade intelectual ou dos advogados em geral, realmente são questões que não têm muita resposta. Então, eu digo, a propriedade intelectual, para mim, é um oásis no meio do direito porque, realmente, acho que é uma das áreas que você mais pode criar. São questões muitas vezes inéditas e não tem o certo e o errado. É imaterial mesmo, você não tem a concretude. Então, acho que ela permite mais criatividade mesmo para você desenvolver suas teses, para você argumentar. Acho que essa é uma das belezas e o que me apaixona na área é muito isso.